e fala galera seja muito bem-vindo no canal mais um novidade para nós o mercado chegamos um trilhão de novo galera né redundando aquilo exatamente estamos um trilhão de dólares capitalização do mercado valorizou mais de dois por cento bitcoin 21.156 xrp 35 centavos xlm 10 centavos xdc 2 centavos ele acabou de notar que algumas horas atrás ledger do gsrp passou 72 milhões de blocos processados clicando nesse aqui leva aqui 73 milhões mas qual o valor exato neste momento porque esse cara ele fez um tweet ontem mas esse aqui foi fechado dia 14 vamos olhar o ledger atual agora não para procurar esse galera é para quem não sabe vai lá procura no xrpl.org ok clica no sobre aqui ó ledger explorer ok clicando nesse aqui leva esse aqui ó tá aqui galera vamos fazer um refresh aqui quantos blocos criado neste momento né já passou 73 milhões 52 mil né blocos criado neste momento olha quantos transações né feito feito em algum cada segundo tudo esses são transações galera tem todo o endereço aqui ó né para quem não conhece se vocês querem explorar né vou clicar alguns nesses aqui ó ó ó nesse endereço foi criado na oferta com sucesso nesse preço né o lá na china aqui ó xrp no xrp no yen chinês e os demais informações informações aqui né então tudo né tudo tá aqui no tá disponível para nós não explorar que mais que a gente pode ver aqui no site rede né clicando nesse rede aqui leva nesse aqui ó ó tem somente nós quantos nós em espalhado no mundo inteiro tem mais de 700 nós né 155 não mapeado neste momento né tem tudo aqui galera ó quantos validadores espalhado no mundo 134 né 35 são com o UNL nos alí no com o UNL né unique node locator alguma coisa assim UNL 134 né o validadores espalhado no mundo inteiro tem alguns no exchange do próprio o exchange bits.com bit.com bit.com tem no coil criado pela stefan thomas e CTO da Ripple Tem o próprio da Ripple mesmo Ripple.com Tem vários aqui galera Para quem tem interesse Só vai lá no Começando tá xrpl.org Vai lá no Ledger Explorer Eu tenho várias abas aqui Que você pode explorar também Ok Tweet pela RUB XRP O momento que Nós esperamos galera O momento Que muitos esperavam Ocorrerá nas próximas 24 horas Jed Macalib terá finalmente Acabado Zerado seu XRP Da sua conta Tacostan Tá aqui galera Última vez, quantos dias atrás Então 4 dias atrás Nesse vídeo aqui galera Eu mostrei para vocês E eu lembro que Outra conta dele era 30 ou 16 XRP né E outra conta dele Nesse momento Acho que 14 ou 15 milhões Nesse momento Quanto agora Olha Vamos fazer um refresh aqui Outra conta dele Esse já está considerado Zerado Aqui ó Outra conta dele São mais de 1 milhão galera Ele está descarregando Fortemente O XRP dele O que sobrou Remaining Em tempo real 1,1 milhões De XRP Muito Para nós Mas Considerando Onde ele começou 4,3 bilhões E ele Vende Descarrega regularmente Parou Alguns Tem momento Que ele parou E retomou Novamente Parou Novamente Agora Ele vai parar De perturbar Nós Porque esse Se ele coloca Esse no mercado Esse não vai Influenciar Muito Galera O Fornecimento Do XRP Ele não vai Mantendo A demanda Ele coloca Muito De XRP No mercado E a Pressão De compra Equilibra Porque tem Muito Fornecimento Aí a tendência A pressão Cai Mantendo A demanda Sobrando Moeda No mercado E a Pressão De A tendência De subida Fica Fica menos Agora Como ele já tem Quase zero Se eu Tenho 1 milhão De XRP Eu acho Pensando Na pequena Escala A gente Pensa Que esse Possivelmente Tem Tem muito Mas Em relação Do Transação Do volume De transação Diariamente Acontece Quanto Agora Então XRP Tem Aqui 46 6,9 E não 47 Bilhões De dólares Negociados No Último 24 Horas Então Quanto XRP Negociado Nos últimos 24 Horas Esse 1 milhão Não vai Influenchar Muito Galera Já Podemos Ficar Tranquilos Esse É o Momento Que Esperamos Tanto Segundo Esse Cara Aqui Continuando Aqui Ashley Prosper Se Jed Está Vendendo XRP Para Departamento De Tesouro Estados Unidos Isso Explica Que Por que Se Processou A RIPO Por que Deixou Jed Vender Todos Os Seus XRP Isso Explica Roser Rios Entrou Na RIPO Isso Explica Por que Congresso Não Chamou Investigação Nesse Nesse Venda Volume Uma Quantia Enorme Do Jed McCallum Vendendo Pergunta Para quem Será Esse Cara Está Vendendo Quem Está Comprando XRP Nesse Cara Será Que Departamento Do Tesouro Estados Unidos Mesmo Se Isso Mesmo É Isso Explica Tudo Galera Isso Explica O Escritor De Ética Não Chamou Investigação Isso Explica O Jed Não Está Sendo Chamado No Caso Se Contra Empresa RIPO Desse 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 Investor Acrescentou Coisas Interessantes Sobre Jed O JP Morgan Apoiou Ele No Mount Gax Exchange Que ele Iniciou No Japão Aqui O Montante Desse ZRP Por Que Esse Cara É Coisa Interessante Mesmo Com Essa Tanta Quantia Que ele Vendeu Por Que Não Processou Jed McCallie Quanto Dinheiro Que Esse Cara Ganhou Esse Cara Bilionário Já Galera Ele Tem Muitos ZRP Tem Muitos CLM Por Que Esse Cara Intocável Coisas Interessantes Continuando Falando Japão Olha O que Está Acontecendo No Japão No Meetup Do ZRP No Japão Espantado Como A Maravilhosa Evolução As Expectativas Um Ainda Mais No Futuro Olha Imi Yushikawa Trabalha Para Ripple Responsável No Japão Aqui O Grants De ZRPL Para Programadores Trabalho Deles Sobre NFTs Interessante Mustac Destacou Aqui Você Notou O Volume Nesses TRP Hoje Ou Agora Quanto Neste Momento 46 Bilhões De Dólares No Último 24 Hora Isso Que Atua Agora Né Aqui Vamos Fazer Um Refresh Opa Pequena Corrição De No Volume XRP Olha Corrigiu Né Era 46 9 Agora 45 8 Bilhões De O Volume Do CRP Negociado No Último 24 Horas Altíssimo Galera Aqui Né Quando Esse Cara Terou 46 Bilhões Cripto Ele Acrescentou Acabou De Entrar Volume Do CRP Misteriosamente Deu Pula Né Aumentou 1500% Em Meio A rumores De Acordo Judicial Com Assim Né Se Acontece Isso Galera Se Deus Quiser Né Esse 1500 Por Cento E Nada Galera Se Pude Chegar Não 36 Mil 50 Mil Por Cento Se Deus Quiser Cripto Nerd Compartilhou Para Nós Aqui Infraestrutura De Tokenização Liderado Por André Customer Customer Advisory Tá Aqui Cadê Trade Advisory Cadê Cadê D&I Não Tá Aqui Customer Advisory Liderado Por André Casterman Considerado Na Ocean Fem Como Tecnologia Principal Para Finanças De Comércio Trade Finance Technologies Core TF Technologies Incrível Infraestrutura De Tokenização Sullivan Customer Advisory Incrível Incrível Ecossistema Nesse Shink Fem Galera Olha Esse Aqui Crypto Nerd Ele De Novo Finanstra Inidio Financiamento De Comércio E Cadeia De Suprimento ITFA UNN E Milleter Trade Finance Global Financiamento De Comércio Global Vamos Voltar Integração Aberto Do Inidio Do Trace Do Inidio Original Com Fusion Trade Facilita A Integração Dos Bancos Para Geração Dos Documentos Rastreáveis Incrível Galera Aqui Inidio Junto Com Finastra Trabalhando Com Customer Advisory Trabalhando Com Shink Jan Bartolome Compartilhou Aqui Num Time Muito Excelente Um Grande Time XDC Junto Com Empeu Junto Com R3 A Utilidade Real Está Chegando No Novo Sistema Financeiro Empeu R3 Junto Com Shink O Que Pode Acontecer Do Ativo Digital XDC Como Esse Também Galera Acrescentando Aqui Darren Lewis De Novo Drugs Pay Apoiado Pela Iniciativa DNI Dni Dos Países Do G7 Tecnologias Avançadas Eletrônicas Orijinais De Acordo D D Doc Shing Fin Hashtag Shing Fin Quem Escreveu Esse Que Presidente Do Comité Do FinTech Do Estão Feliz De Dar Bem Vindo Trax Pay Nessa Indústria Nesse Esforço Global Nessa Indústria Que É Apoiado Pela G7 Digitalização Dos Documentos De Comércio Tais Como Garantias De Pagamento Instrumentos De Negóciação E Um Grande Assunto Nesse Conversa Em Ambos Grandes Corporações E Os Bancos Mas Tem Que Ser Feito Em Maneira Mais Interoperável Para Não Criar Ilhas Digitais Não Fica Ilhado Os Projetos Esse Que Eu Sempre Falo Com Vocês Galera Isso Importante Que É Interoperabilidade Interoperabilidade Perdão Interoperabilidade Isso É Muito Importante Senão O Chen Fica Ilhado Fica Sozinho E Não Consegue Comunicar Não Consegue Trocar Informação Com Outros Black Chains Esse Que Ele Destacou Aqui Todo Mundo Entende Esse Galera Espero Que Vocês Gostaram Esse Vídeo De Hoje Não Esqueça De Se Inscrever No Canal Capitão Negócio Brasil Liga Sininho Dá Like Compartilho Muito Obrigado Até Próximo Vídeo Galera